E mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Se você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar E puse uma moda Que hoje eu vou me agar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Dono do bar E puse uma moda Que hoje eu vou me agar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E você não me atende Se mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puse uma moda Que hoje eu vou me agar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Dono do bar E puse uma moda Que hoje eu vou me agar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Chega mais uma, mais uma Mas se eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração já tem uma nova dona Eu acho que eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando estou estressado ela me acalma O nome da minha nova namorada é parra Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Vamos lançar o lançar pra você Sim, sim Mas se eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro Mas o meu coração já tem uma nova dona Mas se eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estressada ela me acalma O nome da minha namorada Farrar Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Mãe, oh mãe, agora eu acertei, a minha atual é melhor do que a ex Mãe, oh mãe, agora eu acertei, a minha atual é melhor do que a ex Mãe, oh mãe, agora eu acertei, a minha atual é melhor do que a ex Vamos citar o negócio Foi incerto em secularizar o vivo Negocinho, negocinho É sucesso, é sucesso Vamos nessa Chegou a sua pra você ao vivo, posse do dia 20 em secular Pra você balançar, negocinho É sucesso, é sucesso, é sucesso Vamos nessa Gravando tudo ao vivo Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro Que planiza largas de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gostou Faz três dias que eu não dormirei Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é fato Mas hoje eu não vou aceitar levar o nó pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpe, vim aqui do dia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpe, vim aqui do dia Essa menina é um desenho do céu Que despeitou o seu govado de ser E desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gostou Faz três dias que eu não dormirei Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é fato Mas hoje eu não vou aceitar levar o nó pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que despeitou o seu govado de ser Vem na sua, vem na sua, vem na sua Vem na sua, vem na sua, que é sucesso pra você Ela tentou usar a roupa parecida O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou E ela errou Quando o peixe não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar E pra te explicar, distância eu tô quase É simples de volta daqui até Marche Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma, minha, outra dele É uma, minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma, minha, outra dele E ela tentou usar a roupa parecida O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou E ela errou Quando o peixe não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar, distância eu tô quase É simples de volta daqui até Marche Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma, minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma, minha, outra dele Eu não sei, minha, outra do forró Pra você O seu forró, a cidonia O seu forró, a cidonia Chega mais um sucesso Pra você, balança ao vivo O seu forró, a cidonia Do bang 7 do Ciclaros Direto da minha cidade Rodando o teto pensando Eu fico aqui imaginando onde você está O código descongelo Eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá A gente vai correndo se encontrar É bom lugar então nem diz aí como é que tá Mas tá agora essa faculdade que eu tô com vontade E só mais um beijinho vem me encontrar Pra gente fazer nananá Nananá Seu ouvido eu vou coxichar Pra gente fazer nananá Nananá Até de madrugada eu vou falar Pra gente fazer nananá Nananá Seu ouvido eu vou coxichar Pra gente fazer nananá Nananá Até de madrugada eu vou falar Vamos nessa Sintonia Ao vivo pra você Vamos nessa Eu vou dançar Forró pra você Ao vivo Olhando o teto pensando Eu fico aqui imaginando onde você está Um copo de uísque com gelo Só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Matar o lado de sua faculdade que eu tô com vontade E só mais um beijinho vem me encontrar Pra gente fazer nananá Nananá Seu ouvido eu vou coxichar Pra gente fazer nananá Nananá Até de madrugada eu vou falar Fazer fazer nananá Nananá No seu ouvido eu tô coxichar Fazer fazer nananá Nananá Até de madrugada eu vou falar Vamos nessa Seu avançó vem pra você Me vai lançar Sucesso Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais É uma briga em cima da outra Não dá mais É uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Você é pra lá Cuidado pela noite Dá perdido e vem aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Pra lá Cuidado pela noite Dá perdido e vem aqui me dar Não dá mais É uma briga em cima da outra Não dá mais É uma briga em cima da outra Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Não dá mais É uma briga em cima da outra Não dá mais É uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pela noite Dá perdido e vem aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pela noite Dá perdido e vem aqui me dar Não dá mais, é uma briga em cima da outra Não dá mais, é uma briga em cima da outra Não dá mais, é uma briga em cima da outra Não dá mais, é uma briga em cima da outra Não dá mais, é uma briga em cima da outra Não dá mais, é uma briga em cima da outra Não dá mais, é uma briga em cima da outra Não dá mais, é uma briga em cima da outra Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher E disse que não vale nada E que hoje vai ter uma briga E quando eu chegar em casa Depois abri eu chego bem pertinho Dela eu sendo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela O nosso citor Torre Donizec do Seclados Graças do Ceará O Brasil, como é a Ceará É um viva pra você É teu ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser, eu nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar na tua mão e não poder Se levar pra casa e ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija-la, se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Me contar se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando te amo Vamos, Aliança! Trazendo o som pra você Esse é meu porra, cedoria Alviva, azor Pode dançar porra, balançar Vem, crescer só sei comigo e não sei nada Prefiro ser nada Bom dia que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui E me fala, como é que eu vou pegar na tua mão e não poder Se levar pra casa e ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija-la, se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Pra conversar debaixo de uma árvore Me contar se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando te amo Oi, o meu peito gritando te amo Oi, o meu peito gritando te amo Amor contubado, muito ciumento E eu só lamento, eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor, não me ouviram Agora eu tô piseja de camargo, pensando em você, totalmente apaixonado A cada um, é um é começo, você pensa que não Agora eu tô piseja de camargo, pensando em você, totalmente apaixonado A cada um, é um é começo, você pensa que não Eu não te esqueço Amor contubado, muito ciumento E terminou de novo, eu só lamento, eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor, não me ouviram Amor contubado, muito ciumento E terminou de novo, eu só lamento, eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor, não me ouviram Agora eu tô piseja de camargo, pensando em você, totalmente apaixonado A cada um, é um é começo, você pensa que não Agora eu tô piseja de camargo, pensando em você, totalmente apaixonado A cada um, é um é começo, você pensa que não Eu não te esqueço Ao fim pra você Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a série, dois de dia No meio da tutaria, o doutorzinho estourou Toda arrumada, só a salpida do meu lado Sou plenoso e afamado Chega e tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como um filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como um filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Foi o meu pai que me fez assim, desmatelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como um filho de doutor Aonde eu chego é só a série, dois de dia No meio da tutaria, o doutorzinho estourou Toda arrumada, só a salpida do meu lado Sou plenoso e afamado Chega e tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho O doutorzinho